Música Alô gente, boa tarde, boa tarde pra vocês, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão URN na tela do povo potiguar para esse sábado, boa tarde pra você em todo o Rio Grande do Norte A você pela internet, assistindo também no site da TV União de Natal Nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Eu sou o Cardoso Silva e a partir de agora estamos começando o nosso programa Conexão URN Aqui na telinha do povo potiguar, telinha da TV União Jovem de Cara e de Coração No programa de hoje, confira, pedidos à reprise da entrevista com o filho do palhaço Tiririca O Tirulipa, bateu um papinho com a gente, vamos falar um pouco do seu trabalho, da sua história Tem um jovem que é exemplo do pai, passou pelo circo e já está na telinha das emissoras de TV do país Uma entrevista com o palhaço e artista humorista Tirulipa Na nossa entrevista da semana, nós fomos convidados a participar do lançamento do plano de assistência familiar Santa Clara Em Caicó, no último dia 30 de outubro, 31 de outubro, perdão, lá no restaurante Ponto Certo Onde estivemos à frente participando e acompanhando o trabalho do empresário Samarone E você vai acompanhar também o nosso programa Conexão URN Que começa agora na tela do povo potiguar Começa agora o nosso programa Conexão URN na tela do povo potiguar Boa tarde para você que nos assiste em todo o estado, para você que nos acompanha O nosso muito obrigado pelo carinho, da sintonia sempre acompanhando aqui pela telinha do povo potiguar E também, claro, pelo nosso blog cardozosilva.com.br Acesse e fique bem informado, blog cardozosilva.com.br Onde você fica sempre bem informado O nosso programa começa agora trazendo para você essa entrevista que repercutiu no programa E a gente traz aí o humorista e filho do, hoje, político, né? Em São Paulo, deputado federal em São Paulo Humorista, palhaço, tiririca E conversamos com o filho dele, que é o Tiro Lipa E vai contar um pouquinho da sua história Confira agora na tela do Conexão E o programa de hoje começando bem diferente Vamos mostrar hoje o show desse cara aqui, ó Tiro Lipa, que é filho do palhaço Tiririca Deputado federal mais votado e reeleito Inclusive agora em São Paulo E o programa Conexão RN já começa Já batendo papo com o Tiro Lipa Meu amigo, boa tarde É um prazer tê-lo com a gente TV União para todo o estado do Rio Grande do Norte Boa tarde, meu amigo Eu que agradeço você por ter vindo aqui prestigiar o trabalho da gente A gente está muito feliz, né? Graças a Deus, vindo aqui na região do Rio Grande do Norte E fazendo bastante sucesso Ontem eu estive... Aliás, segunda-feira a gente esteve fazendo o show De segunda, a gente fez de segunda até ontem, né? Sexta, então foi de segunda até ontem Uma turnê pelo Rio Grande do Norte Fizemos São Paulo do Potengi, né? Fizemos também Caicó Inclusive o senhor está prestigiando a gente aqui em Caicó E aí fizemos também em Santa Cruz Currais Novos e João Câmara Foi a sequência de shows que nós fizemos no Rio Grande do Norte Sucesso, graças a Deus Só agradecer a Deus e a todos os contratantes que confiam no trabalho da gente E para mim é uma satisfação enorme estar podendo voltar a Caicó E com casa cheia Graças a Deus o pessoal está todo aí para ver o abestado aqui E eu estou aqui, doido para meter a chibata aqui Boteca quente no povo Inclusive entrevistei seu pai nesse mesmo local aqui Nesse mesmo clube Nesse mesmo ponto onde estamos aqui Entrevistei o Tiririca Aqui em Caicó, no Corinthians Como é seguir a carreira do pai, Tirolipa? Uma responsabilidade muito grande, né A gente acha que é brincadeira Mas é uma responsabilidade muito grande A gente está fazendo um trabalho que sabe Saber que o pai é o Tiririca Porque por trás tem um nome, um forte nome Que a galera quando me vê diz A pai, vamos ver se presta, vamos ver se é bom igual ao pai É aquela responsabilidade, né Aquela pesa, realmente pesa O cara diz, ah, mas é fácil É fácil, mas também tem o outro lado Que é a pressão que a gente sofre O cara olha e diz, vamos ver se presta igual ao pai Vê se é bom Se presta mesmo Então o pessoal já vai naquela intenção E a gente está aí mostrando o nosso trabalho Mostrando, caminhando com as nossas próprias pernas Mas eu fico muito feliz Poder fazer parte da família Tiririca E poder estar trilhando o caminho Que meu pai, não é que ele deixou Ele deu um tempo, né Por causa da política Ele deu um tempo do humor E eu estou continuando Dando essa sequência aí Enquanto meu pai volta de novo Ele voltando, se Deus quiser Talvez a gente faça até um trabalho junto aí Tiririca e Tirulipa Pelo Brasil, se Deus quiser Tirulipa, teu pai Circo, televisão Depois, a política Brasília Você espera, quem sabe, um dia também Se pintar o convite Se você seguir pela política também Já pintou, né Já pintou muitas vezes A outra campanha também Pintou Essa agora também pintou Para velhador pintou E agora também para deputado pintou Mas no momento não é o que eu quero Eu estou almejando outra coisa Eu estou correndo atrás do meu trabalho Eu gosto de fazer minhas soleragens Eu gosto de fazer minhas comédias E eu estou no Faustão Atualmente O contrato com a Rede Globo Renoveu meu contrato agora Por mais um ano lá com a casa Já é o terceiro ano que eu estou lá Então eu saindo Eu entrando na política Eu teria que sair de tudo isso E teria que abandonar Uma coisa que é um sonho, né Um negócio que eu sempre quis estar lá E aí chega lá e entra na política Só por entrar Ou só por verba Por dinheiro Para mim não No caso Eu já ofereceram muitas propostas Para mim E eu disse Não, cara Eu acho que no momento não Quem sabe um dia Um dia Quem sabe Mas agora não No momento agora Quero focar no meu trabalho Quero fazer show Quero fazer muito O povo achar graça Mais para frente aí Quem sabe, né É difícil encontrar com o seu pai Com o Tireirica Pela questão dele de Brasília De outros trabalhos dele É muito difícil esse contato Você com ele Agora está até mais fácil Antigamente era mais difícil Quando ele fazia show Porque era todo dia No meio do mundo Igual a mim, né Hoje está difícil Eu ter tempo Porque na verdade Meu pai fica Terça, quarta e quinta Lá em Brasília Então de sexta, sábado e domingo Ele tira para ficar com a família Então ele está aproveitando mais Ele vai para Fortaleza Passa final de semana com a gente Final de semana que eu estou em Fortaleza A gente fica junto Às vezes eu tenho que tirar Um dia ou dois Para não fazer show Para estar com ele lá Junto com meus irmãos Então está dando esse tempo legal Claro que tem alguns trabalhos Algumas coisas políticas Que ele faz Mas é esporativamente Toda vida, né É um negócio Um aqui, outro acolá Mas está dando certo Graças a Deus Ficamos muito felizes Nós ficamos muito felizes Com a reeleição dele Porque a galera dizia Não, foi o voto de protesto Ixi Realmente foi o voto de protesto A primeira vez Um milhão e trezentos e cinquenta e poucos mil Essa vez também teve voto de protesto Mas essa vez Foi para firmar O trabalho que ele fez Foi quatro anos Que ele fez Um trabalho maravilhoso Sem faltar uma sessão Apresentando projetos O cara foi correto Os quatro anos que ele esteve lá Ninguém pode falar nada do Tirica nesse sentido Então ele está entre os cinco da história Acho que entre os quatro agora Parece que caiu mais um Quatro da história que nunca faltou De quinhentos e três deputados na Câmara Quatro Entre os quatro que nunca faltou Para a gente é um orgulho muito grande Porque o cabo tem que pelo menos cumprir Pelo menos ir Né, meu amigo? E nem vai E ainda leva um bocado de dinheiro da gente Aí ele estaria, né? Mas graças a Deus Meu pai fez um bom trabalho E esse mérito é dele Um milhão agora Não foi só voto de protesto Teve alguns protestos Mas pouco O resto foi porque realmente Ele fez o trabalho legal Porque o povo quer o Tiririca lá Né, então Isso é bom Muito obrigado Tirulipa Pela sua participação Qual o momento do show O que você acha mais interessante? Claro Uma palhinha para quem está aqui com a gente É, tem muita coisa boa, né? No meu show eu faço a Anitta O Naldo O Luan Santana O Bruno Márcio A Beyoncé O Tiririca Um dos momentos muito bons É o deputado Tiririca Quando eu entro de deputado Por exemplo Eu conto como foi que o deputado aprendeu a ler e escrever Ele diz No momento Na realidade Eu sou deputado Quiseram me derrubar Quiseram que eu não sabia ler Que eu não sabia escrever Se lascaram Tomaram no caneco Valeu A bestada Eu não sou o Silvio Santos Mas sou o homem do milhão A bestada Tirulipa Valeu Tem um dançarino bom aqui Que eu encontrei Vem cá Um dançarino bom, rapaz Ele é fã da Anitta Só para tu ver É daqui de Caicó Olha aí É um garçom É um gay som É meio baitolo Vai lá Vamos lá Vamos lá Estou indo embora A tonelatura Valeu Valeu Pode baitolo mesmo Ai, para baixo é da égua baitolo Valeu, gente Acompanhamos, portanto, aí Essa entrevista com o palhaço Tirulipa Que fez uma brincadeirinha Com um garçom Aqui em Caicó O cara que também dá uma de humorista E tal Que é garçom, inclusive Do restaurante Ponto Certo Nosso amigo Cláudio Ovidio E esse garçom que aparece Brincando aí com o Tirulipa É aqui de Caicó E fez essa palhinha aí Com o humorista Tirulipa Intervalo comercial Daqui a pouco Voltaremos Em duas partes aí Esse lançamento do plano De assistência familiar Santa Clara O que é esse plano De assistência familiar Santa Clara? O nosso programa abre o espaço Empresarial também Aqui no Conexão Eu volto rapidinho Com muito mais para você Aqui na tela do Conexão Produtos Vitaquero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos de qualidade E mais sabor Os produtos Vitaquero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vitaquero O sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zarp Ligue Zarp Seu supermercado com preço de atacado Ligue Zarp Quer promoção e preço baixo de verdade? Passa lá na Ligue Zarp Quer promoção e preço baixo de verdade? Passa lá na Ligue Zarp Ligue Zarp Seu supermercado com preço de atacado Natal Parnamia em Caicó Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação Instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis Fixos e móveis Repetidoras Antenas Mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco 32 Lagoa Nova Fone 3086 8846 A Rádio Com em Natal É trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado O Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar Há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda A Rádio Com já está há 7 anos no mercado Ok? No segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso E também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 Até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com Estamos aqui na V2net E a sua internet com velocidade em Caicó Para trazer para você o que tem de novidades e planos Para você que não tem ainda V2net Vir para cá e continuar com a gente Tendo velocidade e o internet ao seu alcance O Wendel está aqui da V2net Fala para a gente, Wendel Quais as novidades, quais as informações Da V2net para o nosso cliente Nesse caso a gente está trabalhando hoje Com internet a cabo Internet a rádio Internet a cabo a gente está oferecendo 1,59 MB 2 MB no caso do plano Ele fica a 79 e 3 MB a 99 Esse plano de 2 e 3 MB Caso o cliente não tenha A gente empresta esse equipamento Wi-Fi Que é o equipamento que faz a conexão wireless E o plano a rádio é 1 MB 69, 2 MB 89 e 3 MB 109 Incluindo também em 2 e 3 MB o plano Wi-Fi Que a gente empresta o aparelho roteador Então, Wendel, é assim É preço, é conforto, é qualidade Porque assim, o cliente não tendo Wi-Fi O equipamento A empresa tem essa questão de emprestar o equipamento Para a pessoa ter qualidade do serviço Isso mesmo, esse plano ou a rádio Além de a gente emprestar o equipamento Empresta o roteador também E fica mais fácil O cliente se conecta com mais qualidade Com mais comodidade Tendo a opção de andar pela residência Ou até pelo comércio Sem que esteja um fio conectado a ele Como fazer com os telefones e contato da V2Net E a sua internet se manda larga? Vamos lá, temos hoje a opção do cliente estar ligando 3417 3837 E temos também o 0800 que é grátis No caso é o 0800 281 3437 Tem essas opções E temos também o site da gente Que é o www.v2net.com.br Tem essa opção do cliente estar acessando aí Obrigado Wendel Faça como a nossa amiga Mara Cliente nosso aqui da V2Net Venha para a gente Participar com a gente V2Net A sua internet de banda larga é aqui Estou de volta aqui na Casa da Belém Mara Mança Para mostrar as novidades dos roupeiros Lopas Que acabaram de chegar em nossa loja Vamos lá Cardoso Esse aqui é o roupeiro Ciranda Na grande promoção 799 Com várias prateleiras, três gavetas Olha só, é um melhor do que o outro Vamos lá para esse aqui É o roupeiro Lopas Nuno Ele já vem com três portas Perfil de alumínio O espelho completo na porta Já vem com um pé e espelho Um melhor do que o outro Esse aqui é a sua cara Esse aqui é o Lopas Ravena Vem com quatro espelhos na porta Seis gavetas E esse aqui tem um segredo aqui no meio, hein Cardoso Ele vem com uma gaveta com chave Esse aqui é bem moderno Vamos lá para o próximo Um melhor do que o outro Já tem esse aqui o roupeiro Lopas Alonso Para quem não gosta de porta corredita Tem esse aqui com seis espelhos na porta E para terminar, o roupeiro Lopas Maranelo Duas portas corredistas com seis espelhos E esse aqui é 100% MDF Lançamento da Lopas Você só encontra na Casa Bela e Maremança É de casa, é da gente! Voltamos com o nosso programa Conexão RN Na tela do povo potiguar Para você que nos assiste, boa tarde Boa tarde a Corras Novos, TV a cabo CIDs TV a cabo Um abraço à cidade de Corras Novos Que nos assiste, um abraço lá Eu quero abraçar o nosso amigo Anilson Souza Comunicador lá da Rádio Ouro Branco Aos amigos da Ouro Branco Da Rádio Corras Novos A 95 FM também de Corras Novos Aos amigos da imprensa aí em Corras Novos Um abraço aqui do nosso programa Conexão RN Em nome também da Maremança Casabela Quer comprar móveis e elétrons com os melhores preços? Você já sabe meu amigo Maremança Casabela É um show de oferta para você em móveis e elétrons Está aí dando descontão para você no crediário E também nos cartões Basta você ir lá na Casabela e Maremança Mais próxima da sua casa Na tela do Conexão agora confira Primeira parte dessa cobertura Do lançamento do plano de assistência familiar Santa Clara Esse plano é um novo conceito Em plano de assistência em vida Em vida esse detalhe Que trará mais segurança e tranquilidade Aos seridoenses E tem à frente aí o nosso querido amigo Samarone O grupo empresarial Santa Clara Aqui em Caicó Confira agora na tela do Conexão Sejam bem-vindos O plano Santa Clara acolhe todos vocês Com muito carinho Com muito afeto Neste momento que é um momento De conquista É um momento De renovação E não diferente dos outros Poderíamos deixar de agradecer a Deus Por isso Por isso a necessidade de rezarmos E de pedirmos as graças e bênçãos Para que essa nova trajetória Seja uma trajetória nos caminhos Da luz, do bem E acompanhado Pelas bênçãos de Deus E da Virgem Maria Por isso que o Padre está aqui Para fazer a bênção Então vamos Em comum, unidade Rezarmos, abrimos o nosso coração Sermos generosos Para acolher as bênçãos de Deus Para este lugar Para esta casa Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A nós descer divina luz A nós descer divina luz Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus Em nossas almas acender O amor, o amor de Jesus A bênção da água Jesus, cansado da viagem Sentou-se perto do poço de Jericó Era por volta do meio-dia Uma mulher samaritana Veio para tirar água Jesus lhe disse Dá-me de beber Os discípulos tinham ido à cidade Comprar alimentos A samaritana A samaritana respondeu Como tu que és um judeu Pedes de beber a mim Que eu sou samaritana Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A palavra de Cristo Habita entre vós Com toda a sua riqueza Instruí-vos Na verdadeira sabedoria Uns aos outros Cantai a Deus Com gratidão De todo o coração Salmos, hinos E cânticos Inspirados pelo Espírito Santo Qualquer coisa Que digais Ou façais Fazei tudo Em nome do Senhor Jesus Dando graças Por meio dele A Deus Pai Ó Deus Nosso Pai Nós vos bendizemos Este presente de amor Que nos fazeis Agradecemos Tudo o que de vós Temos recebido E louvamos por Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Senhor, tem-lhe piedade de nós Senhor, tem-lhe piedade de nós Tem-lhe piedade de nós Cristo, tem-lhe piedade de nós Senhor, tem-lhe piedade de nós Senhor, tem-lhe piedade de nós Pai nosso que está nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus Com nós Que cada dia nos vai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Que este graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Vamos agora invocar a bênção Do Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo Sobre esta nova casa Esta nova empresa Para que Deus possa iluminar A mente As ideias Os projetos As iniciativas Todos aqueles que aqui trabalham Que aqui vivem Prestando justamente Um serviço tão importante Principalmente Na pior Na pior situação que a pessoa tem Enquanto está perdendo o seu adquirido E é muito importante Essa assistência Não só de consolo Sustento Principalmente de alívio Acompanhamos portanto A primeira parte Dessa cobertura Parabenizar a empresa Santa Clara Assistência familiar Aqui em Caicó Inclusive está o telefone da empresa Que é o 3417 3220 Aí na tela 3417 3220 Para você Inclusive ligar Tirar dúvidas Mais informações Nesse telefone Aí do grupo Empresarial Santa Clara O intervalo é muito rápido Voltaremos com muito mais Para você Aqui na tela Do Conexão Produtos Vita Quero O sabor irresistível Na mesa com a família No café Ou no lanche Tenha sempre produtos De qualidade E mais sabor Os produtos Vita Quero Encontram-se em todos os supermercados Do Rio Grande do Norte Exija o melhor Produtos Vita Quero Um sabor irresistível Pensou em economia Pensou em variedade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado com preço de atacado Ligue Zap Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Quer promoção e preço baixo de verdade Passa lá na Ligue Zap Ligue Zap Seu supermercado com preço de atacado Natal, Parnamirim, Caicó Rádio Com falando Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação Sinalizadores de giroflex de todas as marcas Rádios portáteis, fixos e móveis Repetidoras, antenas, mão de obra especializada Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa Rádio Com Locação e manutenção de radiocomunicação Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova Fone 3086-8846 A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade Como já mostrou o vídeo Mas ao nosso lado, o Edmar Que é um dos sócios proprietários da empresa Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos A Rádio Com já está há 7 anos no mercado Ok, no segmento de radiocomunicação E também a parte de sirene e giroflex É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado Porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing E assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4 De... até dentro do rádio amadorismo também E fazendo com que essa... divulgar essa marca Rádio Com Estou de volta aqui na Casa do Abelê Maramansa Para mostrar as novidades dos roupeiros Lopas Que acabaram de chegar em nossa loja Vamos lá, Cardoso Esse aqui é o roupeiro Ciranda Na grande promoção 799 Com várias prateleiras, três gavetas Olha só, é um melhor do que o outro, hein? Vamos lá para esse aqui É o roupeiro Lopas Nuno Ele já vem com três portas Perfil de alumínio O espelho completo na porta Já vem com um pé e espelho Um melhor do que o outro Esse aqui é a sua cara Esse aqui é o Lopas Ravena Vem com quatro espelhos na porta Seis gavetas E esse aqui tem um segredo aqui no meio, hein, Cardoso? Ele vem com uma gaveta com chave Esse aqui é bem... bem moderno Vamos lá para o próximo Um melhor do que o outro Já tem esse aqui, o roupeiro Lopas Alonso Para quem não gosta de porta corrediça Tem esse aqui com seis espelhos na porta E para terminar O roupeiro Lopas Maranello Duas portas corrediças com seis espelhos E esse aqui é 100% MDF Lançamento da Lopas Você só encontra na Casa Bela e Maremança É de casa É da gente! Voltamos com o nosso programa Conexão Riene Para você que nos assiste lá em Mossoró Um abraço a Mossoró pela TCM Abraçar os amigos abençoados por Santa Luzia Terra de Santa Luzia Um abraço a Mossoró Que nos assiste aí pela TCM Um grande abraço a você Mossoró Abraçar o bairro Boa Vista Bela Vista Aliás, lá na cidade de Mossoró Aliás, Boa Vista mesmo Bairro Boa Vista Lá em Mossoró Que nos assiste Tem familiares nossos por lá Um grande abraço aí A essa terra abençoada por Santa Luzia Terra do sal Terra do petróleo Um abraço a Mossoró Que nos assiste Na segunda parte agora A cobertura do lançamento do plano De assistência familiar Santa Clara Foi dia 31 de outubro passado Esse plano veio para ficar Na tela do Conexão O plano Santa Clara Como estava nos slides anteriores Ele segue um modelo de plano De assistência familiar Esse plano de assistência familiar Ele visa para os nossos clientes Ele tem um foco no atendimento No momento da perda de um ente querido Onde nós queremos para que a família Ela não precise se preocupar com nada No momento dessa perda Então nós entramos e oferecemos O serviço de qualidade e um serviço humanizado E também oferecemos os benefícios em vida Para que o nosso cliente Ele possa desfrutar mais do nosso plano Então ele não vai precisar ficar Esperando que algo do ruim aconteça Ele vai poder usufruir do nosso plano Esse é um diferencial que nós estamos trazendo Para o nosso cliente Então isso inclui A assistência funeral 24 horas O auxílio funeral humanizado O funeral e o velório A frota de veículos Autorizada para os serviços O programa Mais Vantagens Que são os benefícios em vida Descontos em toda a rede credenciada Como nós temos alguns dos nossos parceiros aqui Então o nosso cliente Ele pode ter descontos Na rede credenciada Em clínicas médicas Odontológicas Farmácias Farmácias de manipulação Academias Autoescolas Lojas de material de construção Ópticas Livrarias Então vários empreendimentos Que são os nossos parceiros Estamos ao lado aqui do empresário Samarone Dantas Que acompanha com a gente Esse trabalho Onde o Grupo Santa Clara Lança o plano De assistência familiar Depois da bênção Da empresa Estamos aqui no restaurante Ponto Certo E uma noite Coroada realmente De muita beleza E muita seriedade Nesse trabalho Samarone Você que é um empresário Proprietário do Grupo Santa Clara Como é que você avalia A importância Do lançamento Desse novo plano Cardoso Com muita alegria Com muita felicidade Eu acho que a Santa Clara Está de parabéns O povo de Caicó Está de parabéns Esse plano Assistência familiar Santa Clara É um plano Que veio para inovar O mercado de Caicó No serviço funerário Ou seja Esse é um plano Caicóense Onde eu tive a preocupação De fazer essa inovação No segmento funerário Recentemente Eu tive uma viagem Agora em Há dois meses atrás Em São Paulo Onde eu trouxe O melhor Para Caicó O que é o melhor? O plano Santa Clara Essa empresa Plano funerário Ela foi desenvolvida Aqui dentro de Caicó Ela não foi desenvolvida Fora Ela foi desenvolvida Aqui dentro Hoje nós temos À frente Oito profissionais Formados Para dar essa sustentação Ao plano Santa Clara Eu posso lhe falar Amigo Como proprietário Da empresa Santa Clara Que eu já vi Muita coisa boa Aí fora Mas aqui em Caicó Fica uma coisa Diferenciada Que foi o nosso plano Algumas ações Elas vão ser feitas Decorrer Até o final do ano Estamos esperando Uma inovação No serviço funerário Caicó E principalmente Plano funerário Ontem eu era Serviço funerário Hoje eu sou Plano de assistência Familiar Santa Clara É uma empresa Voltada Para o Seridó Eu acredito muito Cardoso Nesse projeto Esse projeto Como eu te falei Foi elaborado Por oito pessoas Gente de Caicó Gente informada Gente que conhece O dia a dia Dentro de Caicó As condições A questão social Que nós Nós estamos muito Preocupados com Essa questão social Em Caicó Então houve um trabalho De uma empresa De uma empresa Aqui em Caicó Da Comarca Da pessoa De Augusto Quando eu convidei Augusto Para fazer Esse trabalho Augusto ficou Encantado E eu disse Augusto Nós precisamos Melhorar Cada dia E Augusto Com certeza Nós vamos Melhorar o serviço Funerário De Caicó Então eu só tenho Que agradecer A nossa equipe Da Santa Clara A pessoa de Romão Como eu já te falei A todos os funcionários Da Funerária Santa Clara A imprensa De Caicó Abraçou esse projeto Muito bacana Eu queria Desejar Para a população De Caicó Que receba Os nossos Nossos funcionários De braço aberto É uma empresa Cardoso Caicoense Essa é a verdade E Eu preciso De uma coisa Certo Tocar Essa empresa Pra frente Eu tenho Um apoio De uma grande Mulher Que é minha esposa Mel Eu tenho certeza Que esse projeto Vai continuar Vai andar Certo E que a gente Possa Dar Um conforto A população De Caicó Na hora Tão Difícil Quem não já Perdeu um ente Querido Todo mundo Sabe Quem já Perdeu um ente Querido É muito Difícil Há uns anos Atrás Eu perdi Minha mãe E eu sei Como é difícil Apesar Que administro Um serviço Funerário De Caicó E sei Que é muito Complicado Na hora Que perdeu um ente Querido A questão Da questão Financeira A questão De você Não ter Tempo Para resolver E o serviço Funerário Junto com o plano Santa Clara Está justamente Para resolver Isso Resolver Toda situação Que possa Acontecer Durante O velório Para maiores informações Com os telefones E contatos Caduze Nós estamos instalados Na avenida Rio Branco Aqui em Caicó E o telefone De contato Nosso É o 3417 3220 Onde nós temos Uma equipe Hoje Para atender A empresa Ela foi toda Reformada Para receber O cliente Santa Clara Acompanhamos Portanto Esse trabalho Bacana Esse plano Que sua família Merece Que é o plano Assistência Família Santa Clara Repeti o telefone Mais uma vez 3417 3220 Tem esse outro Aqui 9820 9828 6663 9828 6663 São os telefones Do grupo Santa Clara Em Caicó E a gente foi Um muito prazer Que nós fomos lá Acompanhar E a gente mostra A sua empresa Também Aqui no nosso programa Conexão REN Final Do programa Para hoje Um grande abraço Próximo sábado Saímos de volta Com mais um programa Conexão REN Na tela do povo Potiguar Na TV União Muito obrigado Para você que me assiste Todos os sábados Aqui em Caicó Em todo o Rio Grande do Norte Que me acompanha Também pelo meu blog Acesse www.blog Cardoso Silva .com.br O seu portal De notícias Lá tem notícia Policial Tem notícias gerais Notícia de política O reclame do povo E muito mais Para você No meu blog Um grande abraço Até o próximo sábado Com mais um programa Conexão REN Boa tarde 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 Obrigado.